A pessoa se aposenta, vamos dizer, a pessoa requer um benefício e começa a receber um benefício em julho, aí chega setembro e vai ter o reajuste, tá certo? Ele vai receber o reajuste do ano todo ou vai receber só... Peraí, você falou o Plano Petros 2 repactuado? Plano Petros repactuado. Aí aposenta em... Júlio. A pessoa sai em julho e começa a receber a suplementação em julho. Em setembro tem reajuste. Ele vai receber o reajuste do período todo ou vai receber só do período de julho a setembro? O seu benefício vai ser corrigido até o meio anterior, o seu desligamento já. Para quem repactuou, se você sai em julho, até julho está corrigido o benefício de avançar, fazer de setembro de 2013 até... Quem repactuou, por causa dele aqui, ele vai sair em julho. Nós vamos atualizar o benefício dele até junho, porque quem repactuou desvinculou a tabela salarial. Não tem mais tabela salarial, é IPCA. Quem não repactuou vai ter um índice de correção que vai ser aplicado na tabela cheia. Todo mês de setembro até. Mas a pergunta que eu entendi é que ele repactuou. Quando chegar em setembro, ele vai receber o IPCA inteiro proporcional? Porque em junho ele já levou uma parte. Isso, essa é a pergunta. Essa é a pergunta, isso. De setembro até junho é atualizado o benefício de IPCA. Ele apresentou. Quando for em setembro, ele recebe o IPCA. Para quem não repactuou? Pega a tabela salarial e integral. Por exemplo, se entrar em agosto, em julho, em setembro vai ter os 12 meses ou... Se ele sair hoje em junho e não repactuou, ele vai ter a tabela de setembro de 2013. E quando chegar em setembro, em 2014, ele vai ter o reajuste. É, ganhou o ano. Milho, por favor. Primeira questão é, você está aposentada e recebe pelo convênio Petros-NSS? Não. Recebe pelo convênio Petros-NSS, por meio do contra-cheque da Petros, e o TVP está divergente? Então, é uma situação para a gente... Aconteceu um caso de hoje, que a gente viu que a pessoa tinha feito uma revisão... Houve alguma revisão junto ao NSS, não? Ela está dizendo que houve uma situação hoje que a pessoa deu grada e depois revisou junto ao NSS. Que a princípio, se recebe pelo convênio Petros-NSS, seria... A gente deveria ter considerado o TVP da carta de concessão que você tem. É uma situação... Eu acho melhor a gente levar, pegar os seus dados para a gente dar um retorno direto. Quando, olha só, o que o Marcão está me lembrando aqui é o seguinte. Essas situações, se acontecer, o direcionamento vai entrar em contato lá com a nossa área de atendimento. Por quê? A gente se considerou o TVP errado, é o TVP que consta lá na nossa base de cadastro. Certamente. Então, algo aconteceu. Então, em outras situações, se isso acontecer, é entrar em contato com o nosso atendimento para ver casos específicos. A questão de 90% foi estabelecida por meio de uma resolução da diretoria executiva da Petros, porque a gente trabalhava antes com salários históricos, e aí passou-se, em função da inflação elevada, a valorizar esses salários. Inicialmente, até antes da repactuação, pelo índice do salário básico, por isso o acordo coletivo. Pegava o salário lá 60 meses atrás, trazia para agora pela valorização do acordo coletivo de trabalho. Então, fazendo isso, passou a se aplicar os 90% e deduzindo a necessidade. Então, isso está estabelecido para a resolução da ADF. Em relação à questão de não se trabalhar com as 20, com as 19, você chegou a olhar sua planilha de cálculo, que foi disponibilizada hoje? Lá no simulador tem a planilha de cálculo. Eu quero crer que haja algum engano, não sei. Por quê? Porque você pega os salários lá de trás, mas você faz essa valorização. Fazendo essa valorização, provavelmente, você chegaria nos 20 mil. Provavelmente, você chegaria topado no valor do teto vigente. Provavelmente. Sugestão aí, Marcos, é da área de cálculo. Mas seria pegar a planilha de cálculo para verificar. Quando você valorizar os seus tetos, no ano anterior, para esse ano, vai chegar igualzinho nesse teto. Então, já está sempre no teto. Aquele 18 mil ano passado, quando você valorizar pelo novo teto, vai dar os anos 20 mil. Aquele 18 mil, ele não fica estático lá atrás. Ele tem uma valorização pela tabela que ele pede se aça. Olha só, família. Pode olhar para a gente lá para ver. A questão é a questão é a questão. Para quem fez o BTO, não. Não tem teto não, tem teto 1. Agora, vou fazer uma pequena correção na sua fala. Você não migrou para o PP2, você aderiu ao PP2. Quando a gente fala em migração, pressupõe transferência de valores. Então, você é do plano Petros, fez o BPO, ok? Então, o valor do teu BPO está disponível lá para você. Aquele valor calculado lá em dezembro de 2010, atualizado pelo IPCA. Até hoje, atualizado até o momento que você saiu. Aí, você aderiu no PP2. Começou a contribuir lá na Petrobras, a gente aplicando o dinheiro. Não existe teto no PP2. No PP2, você vai contribuir. Eu até brinquei aqui antes. Amigo, se ganha 50 mil, contribui sobre 50. E vai levar ao benefício resultante do saldo que ele tiver acumulado lá na frente. Então, a questão do teto, a gente já considerou para você, se foi o caso, quando fez a conta do BPO. Entendeu? Mas você pode acumular esse teto no PPO, e se recebeu o teto? Não fala... Esquece teto. Esquece teto. O teto só se aplica ao PP1. Já olhei, a conta está feita. Esquece. Está ali, ele só cresce pelo IPCA. PP2 não tem teto. Você vai receber o teto. O que? 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 Aperta. O que? O que? O que? Vamos lá. Nós tínhamos... Sempre existia um teto aplicável... Não, não, não. Em 1973... Acho que foi... Em 1973... Aí é uma questão que não adianta direcionar, né? Essa discussão de regulamento é complexa, não dá para discutir... As resoluções... As resoluções são criadas, foram criadas, estabelecidas pela diretoria executiva da Petros, que pelo estatuto tem competência para fazer isso. Aí é uma questão de vocês estarem questionando, não no nosso âmbito aqui. O que? 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 hoje que a Petrobras dá para vocês. Vocês têm que requerer direto junto ao INSS. Em breve será possível vocês fazerem o quê? Transferirem do INSS para receberem pelo convênio. Qual a vantagem? Ao invés de receber só lá no início do mês, conforme o cronograma do INSS, vocês passam a receber no dia 25. E a cobrança da INSS, que até então se daria via boleto para vocês, passa a ser descontada na folha de pagamento de benefícios da Petrobras. Então hoje, requerer junto ao INSS. Amanhã, transfere para o convênio Petros e INSS. O BPO é o valor da suplementação de aposentadoria, cujo cálculo foi feito em 2010. Feito. É aquele valor, salvo alguma questão de TVP, como surgiu aqui, surgiram dois questionamentos. Então é aquele valor atualizado pela variação do IPCA. A gente vai fazer uma pergunta adicional, que é sobre o piloto também, não sei se ele está na esfera da Petrobras. Eu, no meu caso, vou ser descontado. O meu valor cresceu a 14,9% para a Petrobras. O imposto de lindas que eu pagarei, se sobre o quê? Se não me desculpe, o valor não me desculpe, não me desculpe, não me desculpe. É o bruto. o que você... Bom, o BPO... O BPO... O BPO, o pessoal que... O pessoal, naquela época, você deve ter que ir trabalhando mais tempo, então, melhor que a época, você tenha uma compra aqui e se aça, você não precisa acrescentar uma reservinha. O BPO... O NS70 não tem a forma desse outro lado, Mas era assim, o fator DPO é o TVP que você contava lá em dezembro de 2010 sobre o TVP que você contaria quando fosse elegível ao requerimento do benefício do plano Petros. Entendeu? Por exemplo, no meu caso, eu sou elegível ao benefício do INSS quando eu completar 54 anos. Eu comecei a trabalhar com 19, 19 mais 35, 54. Só que tem a regra do plano Petros que exige para mim 55 anos. Entendeu? Então, era o meu TVP, o fator DPO, TVP que o Marcos contava lá em dezembro de 2010 sobre o TVP que o Marcos vai contar, não, quando ele tiver 54 anos e foi elegível INSS. Quando ele tiver 55 anos e foi elegível ao benefício do plano Petros. Entendeu? Tem uma ação contra o INSS. O Paulo Elujardo aí passou a gente em aposentadoria especial. No caso aí, eu sou repartuado, o ano de abril de 2012, antes de 82 anos. No caso de ganhar essa ação integral, vai mudar alguma coisa na composição do benefício? Muda, porque a gente está considerando uma aposentadoria por tempo de contribuição. Você não é aposentado ainda. Já é aposentado pelo INSS tempo de contribuição. Um PVP de... 35. Integral. É o que a gente está considerando. Se ele te considerar uma aposentadoria especial com um PVP XYZ, eu tento... E? E quê? E aí? Ele.